Começa aqui o programa do 13, é o 13, são 13 horas e 13 minutos, começa aqui o programa do 13, amanhã dia 13, vamos passar para o 13, entendeu? Eu vou levar meu leitão de cachaça, para beber umas cachaça lá na venda do 13, eu tomei 13 cachaça lá no bar do 13 de maio, então eu to, eu to, eles falam, guarda na cabeça, 13, 13, não muda não, não muda não. Eu falava, não sei não, é 13 na cabeça, aí eu cacei, 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 13, piões na cabeça, é, piões na cabeça, haha, eu vou, opa, eu to com a malha, eu to com a malha, tem que estar tinindo, para botar a manhã, tem que estar no ar, é isso aí, eu tomo umas cacassas, eu tomo umas cacassas, e deu um tiro, ai, deu um tiro de pedra, eu bebo na pinta, eu bebo no ar, eu bebo na banquinha, eu bebo no amarelo, de qualquer maneira, eu bebo no copo, ou bebo na tigela, quem bebe a mangança, eu não vá mais ferredo, ele deita atrás, ele acorda cedo, com a boca mais grande e coxinha acesa, a manhã manda o tiro, dá um tiro no pé, o Roberto Jeff deu os tiros lá, ele falou, já que deu os tiros, a polícia falou, dá no pé, é para ele correr, deu, deu tiro no pé, é Roberto Jeff, pistoleiro, aqui deve estar aparecendo aquela da pedra, pedra dourada, aquela pedra bonita, ah, ô gente, eu bebo cachaça, porque gosto dela, bebo da branquinha, bebo da amarela, de qualquer maneira, vai pingando agora, ô, que bebe cachaça, eu não gosto de ser feito, ele deita atrás de cocina dele, ele levanta de madrugada, eu bebo da branca, bebo da amarela, eu bebo no copo, bebo na tigela, aí eu vou para casa, é de braço dado, é de braço dado, é de braço dado, só dois, só dois, só dois, só dois, é, pera, opa, cai não, cai não, porque se não cair, não pode quebrar não, tem que dar para beber até amanhã também, amanhã é 13, amanhã é 13, vou dar um voto nos 13, dias, eu sou índio de perna branca, é índio de perna preta, vou tomar mais uma cachaça, porque eu gosto dela, eu não sei porque, quando leva uma cachaça e faz cara fia, faz cara fia, amanhã é dia, amanhã é dia 30, 30, 30, é dia 30, dia 13, vamos lá dar um voto nos 13, eu tomei 13 cachaça, já tomei 13 cachaça, já lá no bar do Jornal, lá no 13 ó, aí tomei mesmo, é a rua 13 de maio, lá tem um bar que tem um bar que chama 13 de maio, só tomei umas 13 cachaça lá em, amanhã vou beber 13 também, o Bolsonaro vai perder o rumo, não quer caçar aqui, onde é que eu vou para lançar, entra na 13 de maio, aí, ele vai ficar perdido, não vai, já pegou ontem, ontem no debate lá, vamos falar, vamos lá, ai, 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 ai lá, o debate lá, o debate lá, o que eles vão lá, caçar aqui, acho que tem um treze aqui, treze na cabeça, Paulo Iguardo, treze na cabeça, aí o Bolsonaro perdeu o rumo, na hora que acabou o programa lá e falou assim, é, despedir de vocês aí, quem puder dar um votinho pra mim pode dar, e quem vai ganhar mesmo é o Lula, aí eu vou, partir de janeiro, eu vou votar como deputado federal, aí falou, tá na Globo lá, na Globo. Eu bebo da pina, depois eu guardo dela, bebo da branquinha, bebo da amarela, de qualquer maneira vai brincar na goela, quem bebe cachaça não guarda segredo, ele deita tarde, levanta cedo, a boca mais grande, é cuspindo azedo, ele tomou uma lá na deda, eu tô bastando meus amarelos, oi, eu bebo cachaça, eu bebo cachaça não é tua atção, não é por nada, É porque no fundo do copo eu vejo os retratos da mulher amada, ah, toma mais uma. Olha o diretor, não esquece mais não, bota no 10 e no 13, aí dá 13, 13 pra melhorar, porque vai melhorar, quem gostar de cerveja vai ter um churrasco uma vez por semana, ah, eu, 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 eu moro na Vaz Grande, agora eu to aqui na rua aqui, eu morava lá na Vaz Grande, eu andava num cavalo bom, um cavalo chamado Relampo, é o cavalo Relampo. Eu, meu, eu bebo da pina pois eu gosto dela, bebo da branquinha depois da amarela, de qualquer maneira, vai, fica lá, ó. Eu bebo no bico, vou até no meio, eu dou balançando pra ver se tá cheio. Aí eu vou chifrando os barrancos, vou até no meio. Aí depois eu vou pra casa de braços dados, aí com dois soldados Eu... Pô gente, ontem, eu eu, eu eu cheguei, eu tomei uma nossa calibrina, e queria ver o, o debate, mas, a, a mulher tava vendo a novela, depois ganhou o debate, 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 é o programa lá. O programa, o programa tava bom, o debate. Agora, o Bolsonaro, ele, eu acho que ele tomou uma dessas aqui também. Ô Bolsonaro, deu umas cambaleadas lá, eu sei lá, eu acho que ele tá meio, 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 meio. Ô Bolsonaro, ô Bolsonaro, ô Bolsonaro, ô Bolsonaro, o Bolsonaro, acho que eu sei, eu sei, eu sei que o debate, ele tá debatendo lá. Ô Bolsonaro, ele cambaleou, hein? Ele cambaleou, ele cambaleou, ele cambaleou, ele te treze. Ah! Ele foi falar um negócio lá e quando ele deu uma, uma boa estrada assim, veja. O Lula, o Lula, o Lula, o Lula, o Lula tomava muito também, tinha um no copo lá, uma da boa, aquela água mesmo, aquela água abençoada, né? Aquela água abençoada mesmo, aquela água lá, que, agora, ô Bolsonaro, ô Bolsonaro, ô Bolsonaro, ô, ô Bolsonaro, já tá na hora de você já ir embora, já tá na hora de você já ir embora, pra onde, vai lá pra ele ir de fora, ele dizer que nasceu lá, ô, ô, ô Bolsonaro, ô Bolsonaro, volta a água aqui, ó, com a nós aqui, ó, na hora que agora, 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 agora eu tô falando, é sério mesmo, hein? Quem tá falando aqui é bastão, é bastão, bastão, minhoca! Eu sou pescador e eu gosto de arrancar minhoca, aí eu comprei uma enxada, o homem falou, você vai, você vai até aqui, chegou o homem pra trabalhar, falou, não, o senhor é pra arrancar minhoca no, 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 no chão. É, aí ele pôs, ah, bastão, eu sei que você vai trabalhar, vai arrancar minhoca pra você, é bastão, então vai bastão, minhoca, vai arrancar, vai arrancar mandioca, ó, vai arrancar minhoca, ai, ô gente, olha bem, é que, ó, o Bolsonaro perdeu o rumo, hein? Ele perdeu o rumo no final do programa lá e falou assim, ô gente, eu sou candidato, se vocês quiserem votar no mim, vocês votam, se não quiser votar, não vota. Se vocês quiserem votar em mim, eu vou, a partir de janeiro eu tô como deputado federal, isso nem é bastão minhoca que tá falando aqui não, eu que eu escutei, escutei falar, falou na, 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 na Globo, falou, falou, não falou, falou, não falou, Bolsonaro? Ah, eu falei, eu falei, eu falei, tá falado, eu falei, tá falado, se eu não ganhar pro presidente da república, eu voto pra deputado federal a partir de janeiro. Ele falou, ele falou, ele falou, ele falou, pô, 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 pediu lá o repeteco lá, o... Repreio, Repreio, for pedir o repreio, lá pede a Lomba, senão falou, 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 o Bolsonaro, aqui ó, o que você tava meio tonto, camareou Ele trabalhou até três, eu já queria fazer três, já, aí, ih, 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 ihriii! Bolsonaro, Bolsonaro, sai fora, já tá na hora de Jair ir embora. É isso aí. Vai, 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 vai trabalhar pra deputado lá, vai Bolsonaro. Ó, chegou a hora, já tá na hora do Jair ir embora, já tá na hora do Jair. Ô Jair, ó, ontem você tomou as outras, hein? Sabe o que aconteceu? A minha mulher falou, a minha mulher falou, ela falou que ele tomou carmante. Ele tomou carmante, eu tô achando que ele tomou, é óleo de ris. É óleo de ris que ele tomou. A minha mulher falou assim, ô Bastão Mioca, ô Bastão Mioca. Falei, o que é que foi? O que é que foi a Maria Bonita? O que é que foi a Maria Bonita? O que é que vai acontecendo? Ó, o Bolsonaro, ele tomou muito carmante. Aí ele pediu pôr 30 gotas, a mulher dele pôr 60. É pra ele falar mais pouco e devagar, com o passado, né? Ô Bolsonaro, ô! De tristeza dou risada, minhas traias penduradas, de parte, de tristeza dou risada. Hoje só me resta saudade, minhas traias penduradas, de tristeza dou risada pra não morrer de paixão. Quantas horas, quantas horas, deixa eu ver quantas horas, quantas horas, deixa eu ver quantas horas, quantas horas. Treze horas, treze minutos e treze segundos. Amanhã eu vou dormir agora mais cedo que eu acordo amanhã de manhã do gado. Eu vou guardar treze horas, treze horas tá bom, né? Treze horas tá bom. Vou guardar as treze horas porque eu vou, eu vou lá não, até o Bolsonaro, ele vai errar, ele vai errar. Quando ele for fazer o número dele lá, que eu não sei qual que é, ele vai, ele vai errar, vai fazer, vai escrever treze. Ele vai contar assim, né? Quando ele vai chegar assim, ele vai falar assim, onze, doze, treze, iiii, 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 treze. Aí o homem fala assim, pode vir embora, Bolsonaro, já tá votado. Ele nem sabe, ele tá perdido, ontem ele ficou, ele ficou perdido no meio daquele negócio lá, daquele salão da Globo lá. Ele ficou, ele ficou embasbacado, embasbacado, ele ficou embasbacado, ele ficou embasbacado. E tem treze minutos também. Ô gente ó, eu vou tomar, eu vou tomar mais um aqui, eu vou, eu vou. Rapaz, eu já cacei o número que na minha cabeça aqui, ele disse que ele falou, Paulo enguardo na cabeça, treze. Um Dois Três Mais um aqui, três Ai, tá certo Ai Ai Eu sou o índio de Pena Branca Mais conhecido como Baixão Minhoca O arrancador disso Agora vou Quando o Lula ganhar eu vou só pescar Vou fazer nada não Vou fazer nada não Vou receber dois salários Vou receber do lado Vou aumentar o salário do povo Pagar dois salários para os aposentados Dois salários É isso aí E eu vou trabalhar mais, não vou fazer nada não Vou pescar Vou arrancar a minhoca Ô Baixão Minhoca E como é que tá E a velha A velha tá boa Ô gente, ó Então tá certo, hein Amanhã dia 13 Vamos dar um votinho no 13 E vai Se Deus quiser Deus quiser primeiro Deus quiser primeiro O Lula vai ganhar E vai dar tudo certo Aí eu vou lá Você sabe como é que você faz pra beber um garrafão de pingo E não cair E não cair É muito fácil Você faz assim Você faz assim Você deita Você deita E pega o litro de coisa E ele tá tampado Ele tá tampado Ele tá tampado Fazer uma simulação Simulação Ele tá tampado Tá tampado Tá tampado Tá tampado Tá tampado Aí você faz a simulação Você vai deitando 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 E vai fazendo assim Põe aqui na cabeça Eu vou lá Eu vou lá Não tá tampado Não Sou cacoso Sem vergonha Amanhã não esqueça Amanhã dia 13 Vamos lá Vamos botar no 13 Está bom Tá bom Eu bebo Eu já pingo amarela Bebo no gobo Bebo na tijana De qualquer jeito Vai pingar na coherência Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ganhar Ô Ô Ô Ô Ô O Sonaro bebeu, ontem não bebeu, bebeu bastante, bebeu, 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 ele ficou aqui e bebeu, ele cambaleou lá, vai. Vocês vai ver no repriso da Globo, vai passar hoje, meu fantástico, amanhã. Amanhã ele cambaleou lá, bebeu, tomou carmante demais. Vocês tomam duas cachaças dessa amarela mineirinha aqui, ó. Essa cachaça parece que puseram um açúcar nela, que ela tá até doce. Ela não desce quadrada não, ela desce assim, ó. A desce redonda, ela desce fazendo assim. Trrrr, 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 trrrr. Trz, treze, treze. Eu vou despedir vocês aí... Obrigado, vocês que fizeram coisa, não é coisa, não é nem dia 13, dia 13, mas dá uma voada no 13. Eu vou, eu tô cansado, meu pé, meu pé, deu um tiro. Falaram isso, Roberto Jefferson, ele deu o que eles tiraram. Aí o homem chegou e falou, Roberto, ó, dá no pé, dá no pé. Ele pegou e falou, deu o tiro no pé, deu o tiro no pé, falou, dá no pé. Ah, meu pé aqui, ó, ai, 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 ai. Ah, meu pé também tá doendo, ai, 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 eu fiz igual o homem lá, deu o tiro no pé. Não, acho que eu fui, eu tomei umas cachaças, essas cachaças tem emuliato, emuliato nela, né. tem querosene, aço muliato, aço muliato fura o pé da gente. Quando eu fui tirar a ferramenta de mijar e peguei e quando eu tirei eu peguei no meu pé e o muliato machucou meu pé, furou por cima. A gente bebe deitado que não cai, né? Ah, é, é muito bem. O que é? O que é? O que é? Já são 13 horas e 13 minutos. O que? O que? O que? Sem valor? O que? Sem valor? 13 horas e 13 minutos. Hoje é domingo. Deitei aqui, cochilei no meu banco de madeira. Deitei aqui nessa cama aqui. Nesse banco aqui. Tem gente que deitei na cama macia. Deitei nessa cama de pau dura aqui. É isso aí. Hã? 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 Hoje é domingo. Hoje é domingo. Eu vou pegar meus documentos. Eu vou lá no ano 13. Quase não. Deitei aqui ontem. Sábado, tomando cachaça. Mas agora... Eu tenho que parar de beber essas cachaças. Eu tenho que parar. Cachaça é moça bonita, filho de um homem trinqueiro. Quem vai amor com ela nunca vai juntar dinheiro. Vende as galinhas, porco, tira tudo do galinheiro. Pra comprar cachaça, é rapaz dordeiro. Hum, já é jair, ó. Jair Bolsonaro. O Bolsonaro. Ele bebeu, hein. Ele bebeu lá, morreu até cambaleou, lá no negócio, ele fez... Trocou as pé na hora, hein. Ele quase caiu, hein. E vai cair mesmo amanhã. Bolsonaro, amanhã será que é isso? Gente, quem fala aqui é o Bastão É o Bastão Minhoca Eu sou o pescador aqui do Divino Eu comprei um instado ali Pra arrancar o Minhoca E eu gosto de pescar uns lambari Pra tomar umas cachaça, uns pinguinhos Uns traíra E amanhã eu vou botar cedinho E vou lá no rio dar uma pescada Se Deus quiser primeiro Hoje eu tô na hora de já ir embora E eu partir de manhã Depois das 5, 6 horas, 7 horas O Brasil vai tá falando Lula, Lula, Lula é o novo presidente do Brasil E o Bolsonaro vai pra ponte que caiu O Lula é o novo presidente do Brasil E o Bolsonaro vai pra comuta que pareu O Gabião pegou meu pinto O meu pinto ele pegou O Gabião matou meu pinto O meu pinto ele matou O Gabião levou meu pinto O meu pinto ele não levou Dei o Nero abutinada Que o Gabião subiu O meu pinto ele matou Eu que tem com muita raiva Ai, uma puta que vai O Gabião pegou meu pinto O meu pinto ele pegou O Gabião matou meu pinto O meu pinto ele matou O Gabião levou meu pinto O meu pinto ele não levou Eu dei o Nero abutinado Eu fiquei com muita raiva Dei o Nero abutinado E foi pra fora O gavião pegou o meu pinto, o meu pinto ele pegou, o gavião matou o meu pinto, o meu pinto ele matou. O gavião levou o meu pinto, o meu pinto ele não levou. Eu fiquei com muita raiva, dei nele uma montinada e o gavião sumiu. Eu fiquei com muita raiva, mandei de papudo e pariu. Esse caso foi verdade, o gavião pegou o meu pinto aqui na varanda aqui. Eu estava na janela aqui comendo e ele pegou um pintinho carinjol bonitinho. Quando ele pegou o pintinho, ele começou a carregar, dei nele uma botinada da janela aqui. Cheguei lá e o pintinho tava assim. Morreu. Mas ele não levou não. Aí eu fiz a música. O gavião matou o meu pinto, o meu pinto ele matou. O gavião levou o meu pinto, o meu pinto ele levou. O gavião levou o meu pinto, o meu pinto ele levou. O gavião matou o meu pinto, o meu pinto ele matou. Ele levou? Não, não levou não. Eu fiquei com muita raiva, dei nele uma montinada que o gavião sumiu. Fiquei com muita raiva, mandei de papudo que pariu. O gavião vagabundo, sem vergonha, assassino. Eu fiz a música, a música do gavião, o gavião assassino. Gente, até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau. Até amanhã, dia 13. 13 horas não vou montar nada, não voto no 13. Tá bom, tá bom, tá bom. Tchau, um abraço pra vocês. Fiquei com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Ó, dá um voto no 13. Até o Bolsonaro vai votar. Até o Bolsonaro, ó, não esquece, não. É 13. Dá um voto pra nós, né? Ê, Bolsonaro. Valeu, gente, boa. Vou tomar umas pingue aqui, umas cachaça misturada com pingue. Vai dar tudo certo. Agora, mas não pode beber, não. Não pode beber, não. Porque tem que votar certinho. Se beber, esquece lá. Vamos levantar cedo, pedir a Deus. Que Deus abençoe nós, que nós vamos votar no 13. Que o 13 vai ganhar, vai melhorar o Brasil pro povo pobre aí. Pra nós que estamos precisando aí. Que Deus abençoe a todos. Nesse momento difícil que o país está atravessando. O povo passando fome. Tá na hora de mudar. É muito trabalho, é pouco. É pouco trabalho que tem pras pessoas. Precisa arrumar mais serviço. E esse tal de lura. Vai arrumar emprego pros homens. Trabalhador. Que Deus abençoe a todos. E viva o Flamengo. O Flamengo vai ganhar hoje também. Ô gente, mas não esqueça não. Vai lá, dá um votinho no 13. Deixa pra beber depois. Depois das cinco. Aí bebe mesmo. Pode comemorar. Primeiro Deus. Que Deus abençoe a todas as pessoas. E vai lá, dá um votinho no 13. E aquele que não tá com o pensamento de votar no 13. Chega no meio do caminho e mude de ideia. Vota no 13 que é melhor. Tem um presidente amigo do povo. Amigo dos outros países. Vai vir muitas pessoas pra cá, pro nosso país. Pra arrumar isso. Pra trazer emprego. O povo brasileiro. E vai vender as coisas lá pra fora. Aqui a vez não tem como vender. Venda pra fora. Compra lá de fora também. E ninguém vai passar fome. Vamos nessa. Vamos pescar gente. Vamos pescar. Boa noite. Até amanhã. Amanhã é dia 13. Dá um votinho no 13. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 13.